Vamos começar debatendo sobre redução de danos e combate às drogas. Você pode diferenciar isso para a comunidade, para as pessoas que estão nos assistindo ou as pessoas que vão nos assistir logo depois, porque esse vídeo vai estar aí no YouTube, no canal Vereador. Dá para a gente uma pincelada nesse tema, redução e combate às drogas. Então, como você falou, a gente hoje vai falar sobre os mitos e para começar, eu queria logo fazer uma provocação ao público, eu queria deixar uma pergunta para a gente responder e as pessoas ir respondendo. Se der para fazer uma enquete, se não der, tudo bem também. As pessoas vão deixando sua opinião, que é a maconha é porta de entrada para as outras drogas? A maconha é porta de entrada para as outras drogas? Então, eu vou deixar essa pergunta aí para o público e refletindo um pouquinho, né? Porque isso faz parte, quando a gente vai falar sobre a questão da maconha, as pessoas costumam muito dizer sobre a questão da porta de entrada. Então, vou deixar essa reflexãozinha aí e no desenvolvimento a gente volta nessa questão. Então, para a gente poder falar sobre política de drogas, é necessário a gente pensar o contexto que a gente vive aqui no Brasil. Então, primeiro, a gente pensar que a questão da criminalização da maconha não está isolada da questão social. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer como o Dudu, do Iniciativa Negra, ele fala direto assim, eu vejo ele falando, eu acho muito interessante, que ele fala que como existe uma resistência, né? As pessoas querem colocar, querem fazer a discussão da descriminalização da maconha, das drogas e fala que você falar de questão racial, você falar de gênero, você falar de questão social, você está atrasando a luta pela descriminalização, né? Como se fosse uma questão de uma pauta dentro da política de guerra às drogas. Mas, na verdade, a questão racial, ela tem total a ver com a política de drogas, né? Então, eu acho que quando a gente fala... Então, por isso que eu vou falar um pouquinho aqui desse contexto, né? De guerra às drogas. Por quê? Porque ele tem total a ver com a questão racial, né? Eu sei que é uma preocupação... Claro, eu tenho isso. E acho que a gente tem que começar por aí. Então, vamos para o início, né? Quando a gente pensa em política de drogas, a gente tem que ver que essa guerra às drogas que no mundo teve uma participação muito grande aqui dos soteropolitanos. Soteropolitanos não, da sociedade nordestina, né? De quem eu estou falando? Eu estou falando aqui de dois médicos, né? Um médico nasceu em 1890, aproximada de 1850. Eu não lembro a data exata, mas que é o José Dória, né? Que é um médico legista que ele usou as teorias da antropometria na época, da antropologia da época, para falar, para fazer uma análise sobre o uso da maconha. E em 1915, ele foi para Washington apresentar em uma conferência. E nessa conferência, ele apresentou um trabalho intitulado Os Fumadores de Maconha, né? Os males e vícios da maconha. E dentro desse documento, dentro dessa apresentação que ele fez, ele associou o uso da maconha, o uso pela sociedade negra, pelos africanos. Ele dizia que a maconha é uma droga que foi herdada pelos povos africanos. Então, podia ser só mais um acadêmico, né? Falando e tal, mas não é. O cara, quando ele votou, ele se tornou deputado, se tornou político e fez parte de uma cena política aí que durante a década de 20 e de 30 desempenhou uma política proibicionista, assim, a nível nacional, junto com outras figuras, como o... Um pernambucano, né? Que tem um... Não me recordo agora o nome dele, mas ele tem um sobrenome dele, é pernambucano, né? É o pernambucano pai e o pernambucano filho, né? Que são cientistas da época que... Pseudo-cientistas da época, né? Que eles associam o uso da maconha a pessoas negras, as pessoas negras, as pessoas africanas. Eu trouxe até uma parte aqui, né? De um documento que ele apresenta em 1958. Ele fala assim, ó. Entre nós é usada pelos feiticeiros, em geral pretos, africanos ou velhos caboclos. Nos candomblés, festas religiosas dos africanos ou dos pretos crioulos, deles descendentes e que lhe herdaram costumes e a fé, é empregada para produzir alucinações e excitar os movimentos nas danças selvagens dessas reuniões barulhentas. Em Pernambuco, a erva é fumada nos catimóis, lugares onde se faziam os petiços. Em Alagoas, nos sambas e batuques, que são danças aprendidas dos pretos africanos, né? Então, é... É assim, a gente vê que a política de drogas, a criminalização da maconha, começou, sobretudo, com essa associação às pessoas negras, à africanidade, né? E aí, quando ele apresentou esse congresso, em 1915, nos Estados Unidos, a gente tem que ver qual é o contexto dos Estados Unidos. Na época, eu costumo falar que é aí que aconteceu uma inversão de valores, né? Porque, na época, existia a Lei Seca lá. E a Lei Seca, o que é que dizia a Lei Seca? Nossa Lei Seca, o pessoal não dirige, né? Na Lei Seca deles, proibia o uso do álcool. O uso do álcool. O uso do álcool, né? E aí... Foi uma crise, né? Uma crise econômica e a Lei Seca veio dos Estados Unidos como a proibição da... Verdadeiramente do álcool. Do álcool, né? Só que aí, os traficantes, né? Começaram a contrabandear. Começaram a contrabandear, começou a financiar, né? Al Capone. Al Capone. Tem que lembrar de Al Capone. Al Capone. Al Capone foi o principal, né? Que fez chegar o álcool, as indústrias de álcool chegaram até as pessoas. E também a registra, assim, de financiamento de uma classe política na época, que foi... Ela favoreceu essa transição, né? Onde a maconha passou a ser perseguida e o álcool passou a ser liberado, né? Passou a ser legalizado. Ou seja, ele foi descriminalizado e a maconha passou a ser criminalizada. E na década de 30, 38, os Estados Unidos já começaram a fazer uma campanha como se a maconha fosse a droga mais mortal do planeta. Ela passou a ser a droga que era mais perseguida. Na década de 40, a ONU passou a adotar como uma perseguição, né? Começou a adotar como uma política de vigência internacional a proibição das drogas. E de lá pra, pelo menos, a década de 80, 90, né? Foi um enderecimento, né? Nas políticas de droga em todo o mundo. Mas, é... É como costumo falar, né? Quando a gente vai falar hoje sobre drogas, a gente tem que ter como premissa pensar um pouquinho, né? O que são drogas, né? O que são as drogas? Remédio é droga. Remédio é droga. A gente entra na farmácia, né? Drogaria. Drogaria. Eu costumo dizer, hoje, todo mundo usou uma droga. Todo mundo usou. Por quê? Porque todo mundo bebeu um café, todo mundo bebeu um açúcar, tomou um açúcar. E droga é qualquer substância que altera o funcionamento do sistema nervoso. Nesse altera o funcionamento do seu sistema nervoso, é uma substância que é uma droga que vai alterar o funcionamento do seu corpo. Né? E, é claro que dentro de uma lógica, né? De saúde, de uma lógica de medicamento, as pessoas, né? Ao longo dos anos, nós aprendemos a manipular essas substâncias e fazer bem. Então, durante essa política internacional de proibição das drogas, o conceito do que são drogas não passou a ser necessariamente o que é uma questão química. Ou seja, a proibição aconteceu por uma questão social. Então, na verdade, a gente está ligando aí. E...